Até agora eu tô sentada aqui, tá doendo. Eu tô de lado. Você caiu de lado? De lado não. Caiu, eu não sei porque eu bati o joelho e a boca. Eu vi que você caiu. Filma mais perto. Não é o mais perto. Vai as duas, eu tô sem coxa. Tem de atrás. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. É. Tá aqui com o bem de frente. Passa pra ela. Será que eu pentei? Abre aí. Abre aí. Não é de matar. Não é bomba. Por que você tá matando isso? Não é de matar. Não é de matar. Luiz, eu vou te focar também. Só pra eu ficar foco nela, né? Não, não. Tem vergonha. Não é de matar. Não é de matar. Aham. 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 É muito triste, gente. Vou filmar outras pessoas. Aí, todo mundo dá tchauzinho. Dá um tempo pra chorar. Aham. Aham. Então, mas você gostou? Mas você gostou? Mas você gostou? Que desprezo. Que desprezo. A Karina vai falar agora. O Tiago vai falar. O Tiago vai falar. O Tiago. Vai amor, representa aí. É. Vai, você vai. Não, peraí. Eu já peguei a câmera. O Tiago vai falar. O Tiago vai falar. O Tiago vai falar. O Tiago vai falar. Então, alguém vai explicar. Daí ou a câmera aqui vai pedir? Daí eu vou resumir. Daí eu vou chorar. Então, fomos muito assim emocionados. E tristes pra ficar com você e você. Então, a ideia inicial é todo mundo juntar um valor e te dar pra você tentar e começar assim do zero, né? Porque a gente ficou muito chateada com o que aconteceu. Só que aí todo mundo explicou o que que dá, o que não dá, o que não dá. Aí o Luiz também deu e te dar uma câmera que foi uma das coisas que você ficou mais sentindo. Então, é uma forma de a gente mostrar assim que, apesar de tudo que aconteceu, todo mundo é seu amigo, todo mundo tá aqui e todo mundo gosta de você. E é uma forma de você começar assim. Tirar as fotos e começar de novo com a pessoa sem medo. É isso. Aplausos 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 Aplausos